O Gloriosa Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós! Querido irmão, querida irmã, vamos novamente fazer a nossa oração, vamos aprender sobre Santa Rita e suplicar pelas nossas causas impossíveis. Bem-vindo, bem-vinda, já vai abrindo o coração pra gente poder continuar a história aqui de Santa Rita, uma história linda de uma mulher de fé, uma mulher guerreira, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a maternidade de Santa Rita. Aonde você estiver, eu já quero convidar você a traçar sobre você o sinal da Santa Cruz e nós já vamos começar o nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vindo ao Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Eu já quero começar com vocês também, nesta caminhada com Santa Rita, e suplicando as bênçãos de Deus para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar também orando pedindo por eles, o que a gente pode fazer, né, mandando pra lá roupas, calçados, objetos de higiene pessoal, vamos fazer junto com as nossas comunidades e tudo mais. Mas vamos nos unir também, em oração pelos nossos irmãos. Já rezemos uma Ave Maria na intenção deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Agora vamos lá pra história de Santa Rita, né, depois do casamento, nós vimos que ela foi orando, pedindo, suplicando a Deus, pela conversão do esposo, e Fernando, esposo de Santa Rita, dá uma boa convertida, né? Santa Rita, com joelhos no chão, vai alcançando a conversão do esposo. E agora nós vamos pra maternidade de Santa Rita, vamos lá pra leitura do livro. As mais belas qualidades naturais, flores de um dia que podem aformosear uma mulher, não produzirão no homem mais do que uma impressão passageira. Dominar seu coração até assenhoriar-se dele, e isto é privilégio da esposa dotada de suas virtudes. Já vimos quão difícil era abrandar Fernando, e mais ainda conquistar o seu afeto. Mas, afinal, a esposa virtuosa, depois de vários anos de constante paciência, conseguiu que se fossem acalmando as ondas daquele coração tempestuoso, e que reinasse a paz no lar doméstico, serenando-se por completo o seu caráter turbulento. Não sabia, Rita, como agradecer ao Senhor a conversão do esposo, e o fruto da bênção concedido naqueles seus dois filhos. Dava graças a Deus por aqueles benefícios, sendo seu primeiro cuidado oferecê-los ao Senhor, e fazer com que fossem logo regenerados pelo batismo. Velava constantemente a jovem mãe sobre o berço, e com os olhos marejados de lágrimas do mais profundo agradecimento, rogava ao Pai das misericórdias que continuasse favorecendo-a com os seus dons, iluminando-a na direção daqueles seres queridos de seu coração. Quantos cuidados, temores e ansiedade sofreu aquela boa mãe pensando no futuro de seus filhos. A consolidar esta mudança de caráter e costumes do esposo de Rita, veio o nascimento sucessivo de dois filhos, com o qual o Senhor favoreceu aquele casal, no qual agora reinava a paz. Dando-se o caso de Fernando fugir de casa, sempre que sentia renascer seu mau gênio, e, para não ofender a esposa, somente aí regressava depois de ter recuperado a tranquilidade de espírito. Quantos cuidados, temores e ansiedade sofreu aquela boa mãe pensando no futuro de seus filhos? Com essa intuição que o Senhor tem dado à mulher, chegou Rita a descobrir nas impaciências, raivas e ciúmes de seus filhos, que o caráter deles havia de se assemelhar ao do pai. Isso lhe inspirava sérias inquietações, que por fim chegaram a oprimir de angústia seu coração, vendo que, de dia para dia, conforme íamos crescendo, se revelava neles o temperamento de Fernando. Para corrigir quanto possível o caráter que começava a revelar-se por essas prematuras manifestações nas suas crianças, Rita, na oração, encomendava a Deus a sorte futura dos filhinhos, com palavras repassadas de piedade cristã. Incultia em seus tempos corações o amor a Jesus e Maria. Cumpria, pois, Rita, com perfeição, os deveres de uma santa mãe, no cuidado e vigilância para com seus filhos. Entre afagos e beijos, procurava incultir-lhes o amor de Deus e a prática da virtude, para que esta facilitasse a natureza e o caminho para o bem e a aversão do mal. Assim, ia cumprindo Rita os seus deveres da maternidade, e deste modo também devem procurar cumpri-los todas as mães. Mas Rita não olhava só o presente, mas com os olhos no futuro dos filhos e também no do esposo, com que a fé e com que o amor manifestava ante Jesus crucificado, e ela ia, se prostrava, e ali ela manifestava mágoas e receios a Jesus. Com o coração atribulado pela incerteza, quantas vezes diria Senhor, se achei graça em vossa presença, concedei-me a vida de meu esposo e a de meus filhos, por quem vos peço. Vós que vedes meu coração e não desprezais o amor ardente de mãe, salvai-me e salvai-os do perigo que, por toda parte, nos cercam. Só a ideia de que se possam perder as suas almas, tortura o meu coração. Vós, Senhor, sabeis quanto vos amo. Afaçai de mim o amargo cálice de perdê-los para vós. E, embora seja grande o desejo de conservá-los, pois por eles darei a minha vida. Mortos ou vivos, quero que sejam sempre vossos, porque assim os serão também, na mansão feliz, onde possamos todos gozar sempre de vós, soberano, bem e Senhor de minha alma. Rezava Rita frequentemente esta oração. E mais adiante veremos como o Senhor lhe concedeu a graça que pedia. Então, hoje nós vemos aqui que, depois do casamento, Deus deu a graça da conversão do esposo. E depois dessa conversão, Deus também abençoou Santa Rita com dois filhos. E ali Santa Rita vai vendo que eles eram como parte de um gênio mais forte, mais nervosos. E aí Santa Rita começa a rezar por eles, para que eles não percam a alma, tanto por eles quanto para o esposo. E é isso que Santa Rita nos ensina. Talvez na sua casa tenha alguém que tenha um temperamento custoso, um gênio forte. Reze por esta pessoa. Faça como Santa Rita, entregue-se, proste diante de Jesus crucificado, e reze pelos teus. A oração tem um poder tão grande, que se nós soubéssemos, nós nunca deixaríamos de orar pelos que Deus nos confia. E é por isso que nós vamos já rezar neste momento. Eu já convido você a colocar a sua intenção, o que você está fazendo nesta caminhada com Santa Rita. Qual a intenção que você está pedindo a ela? Coloca a sua casa, a sua família, pela conversão, pela saúde, pela libertação de um vício. E rezemos juntos. Ó admirável Santa Rita de Cássia, em virtude dos prodígios que conseguiste de Deus, fostes escolhida como padroeira de todas as causas impossíveis. Ajuda-nos a sempre mais confiar no milagre maravilhoso do amor que faz o amor de todos os prodígios sobre a terra, a conversão de todos os corações para Deus. Ó Santa Rita, descobriste-nos no amor de Jesus crucificado um caminho para amar também o sofrimento. Ensina-nos a carregar as nossas cruzes quando elas surgirem, sem desanimar ou desesperar, mas também o calor redentor de todo o sofrimento, aceito por amor a Jesus, que nada mais tendo a oferecer, deu-nos a sua própria vida. E reza agora com fé esta Ave Maria pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento. Vamos rezar também pelos nossos irmãos que sofrem lá no Rio Grande do Sul. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó gloriosa Santa Rita, das causas impossíveis, rogai por nós. E nós pedimos a bênção, querida Santa Rita. Aprendamos hoje com Santa Rita a orar pelos nossos, a não deixar as almas dos nossos parentes, familiares, se perderem. Mas levemos em oração os nossos para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.